Opa! Quase caí pra trás aqui agora. Aí gente, já pintei essa parede, aquela, agora vou passar pra essa aqui, ó. Vai seguindo aí as dicas, hein? E não se esqueça não, me prestigiem aí, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e qualquer dúvida que você tiver, mesmo que eu não tenha comentário aqui no vídeo, pode me perguntar aqui nos comentários, se eu souber eu tenho o maior prazer em ajudar. Vamos seguindo aí. Opa! 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 Vamos lá. 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 Obrigado.